O que é que tem aqui? Encontre todas as fitas VHS para Venom. Olha que legal! Tem uma emissãozinha secundária aqui também. É ativado, é ativado. Ainda está vindo. Estou no telhado. A gente quer fugir, a gente quer fugir. Não deixei ele fugir não. Mete a porrada. Caraca, estou só levando. Tem que fazer o conto. Já falei em não cair de um precipício. Ultracombo, ultracombo. Eu abri aqui na loja de um papito. Eita, caí do prédio. Foi abrir a sua live para ver aqui. É, eu também caí ali, mano. Tem que ficar só batendo aqui no meio do prédio. Não, o cara me segurando aqui. Ai, caí. Caraca, caí de novo. Alguém caiu. Caí daí. Foi você e o... Tomei. Ai, estou esmagado. Ah, o cara não cai, mas a gente cai, né? Engraçado. Ah, eu caí, velho. De novo. Assim mesmo. Tomei isso. Amando. Tomei isso. Vamos lá. Tomei isso. Fai-ya. Ó o tabuio aí. Fai-ya. Perfeito time. ele é três minutos para tomar antibiótico tira lá o remédio lá da geladeira para já esfriando é resfriando não esquentando ué os caras fugir a velho cai direto que raiva desse bagulho mano e o ódio eu fui logo dando uma voadora ainda é essa pode mandar especial para as vezes caraca e que é isso em nossa senhora tá terminando já não é só esses dois você já mas eu tô guardado e cura e quando você coloca água tem que deixar na geladeira ele perde o poder o outro ainda tá em forma de pó entendeu uma visitinha aqui na live do Antônio ver como é que tá a live do Antônio eu entendo que ele é ruim mas não tem outro caminho ele é o que eu estou me solto no jogo é todo mundo morrendo ali só tem um só dano na tela tá suave tá bota aqui pelo Estou voltando, estou voltando. Eita! Cara, me proteja ali que eu vou dar só o remédio aqui pra minha... Ah, sou seu guardião aqui. Proteja o Antônio aqui. Protejando. Carrega aí, carrega aí, doido. E é bom isso. O meu joga minigame, viu? Carrega aí, Lona, carrega aí. Aperta RB. RB? É. É como se fosse o R1 no parceiro. Parabéns, vai embora. Rápido, vambora. Vambora, galera. Vambora. Vambora. Vai! Bora, vambora! Ah, graba! E caraca, olha lá, olha lá, tá quase completo o Megazord aí, o Exordia. De novo, Bob Rocksteady. Agora os dois juntos? É. Pra apanhar. Que isso velho, o cara solta 50 raios por segundo, mano. Toma. Lixamento, lixa ele. Caraca, que que é isso? É, o cara quer ficar fugindo? Caraca. Vai cair por terra. Caiu. Caiu. Boa. Cara, não maio não, eles sempre ficam fugindo. Conseguimos. Ele pode apanhar. Ele pode apanhar. Ele pode apanhar. Loideira da loideira. Aí Antônio, tua livezinha tá rodando gostosinho. Tá, tá rodando bem, tô feliz. E aí Antônio, tua livezinha tá rodando. É. E aí Antônio, tua, 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 tua. Aí Fabio tem que ficar naquele golpe lá voador direto. Costura. É. årnda. Não tem que ficar naquela mão que não yeramいつimma. Vamos tentar testsfetata. Uma dúvida que não perdeu primeiro. Estão semelhados. Coravam lá no redireto, não que café cafbar está応yente. Pô, pode ser? Cara, esse jogo vai fazer de novo esse jogo, cara. Prazer de volta. Aquele jogo ali é porra. Quer dizer, é ele. Muito top. Vamos ver se eu trago ele pro canal também. O problema é que ele tem direitos autorais pra caraca. Tem muita música ali de rock. Ai. Vamos ver se ele tem a opção de tirar o som. Se ele tiver, eu vou gravar pro canal pra assistir. A música não tem graça, cara. É o que dá mais de novo. Meu querido, vou fazer jantar biju pra você. Vai lá, vai lá. Tamo junto, Carol. Obrigado aí pela presença. O garoto pipa. Caraca, o garoto pipa. Caraca, o que é que está dando esse chido aí? O garoto pipa. Tem nada aí. Olha o balão da testa a gente ali. Caraca, o garoto pipa. Caraca, o garoto pipa. Tem nada aí. Olha o balão da testa a gente ali. Olha o balão da testa a gente ali. E as nuvens Ana e deixamos passar a pizza ali hein a luna pegou a caramba o cara ficou dormindo ali ela ai tomei carregadaço rapael caiu rapael sim ai vai deu ruim ai ai não mano o ultimo rato do meu clã ai eu peguei ai eu peguei ai peguei a pizza não tu pegou tu pegou relaxa tu pegou caraca mano o bagulho ta louco aqui ó os cara querem levar o estatuto da liberdade lá o bagulho o bagulho o bagulho o bagulho o bagulho segura estranho nossa caraca todo mundo atingiu caraca foi igual os power range Vamo focar Necrabuza pro poder Nossa, agora Bagassando Bagasseira Usar aqui de novo Do lance Vou centrar aqui também Rapidinho Caraca, vou morrer um eu morri e vai cair caiu 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 agora nossa tomou a voadora do mestre splinter banga o antonio ta se sentindo a criança nesse momento pam pam o parque de diversão show ele está em coneyland o cornesländer creme em cornesländer aí o tônio o júnior acabou de falar bora conselheiro x sumim bate essa parada só para mandar um sal valeu júnior valeu o 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